Por isso eu me sinto com liberdade de fazer essas massagens e ouvir elas dizerem para mim que ficaram bem. E eu penso assim para mim, nossa gente, foi eu que fiz a massagem. Então isso para mim, nossa, me deixou assim muito para cima, sabe? Eu antes era muito triste por dentro de mim, eu era uma pessoa triste. Eu sinto mais com liberdade quando eu vou para as casas das pessoas fazer as massagens. Porque antes eu só era assim, para a casa do meu serviço e para a minha casa, era só essa rotina. E hoje não, hoje eu me arrumo bem cedo, vou para a casa de um hoje, amanhã eu vou para a casa de outro, no outro dia eu vou para a casa de outro, se for hoje eu tomo um Uber, se for perto eu pego um ônibus, então eu me sinto livre, que nem um pássaro, sabe? Que legal. O curso trouxe de mais importante para você, Maria? Eu acho que foi a minha liberdade. É, me fala disso. O que é liberdade? É para você pessoa ou para você questão do sexual? Você mulher. O que é liberdade para você? Sim, o que eu digo é liberdade, é eu poder assim, trabalhar para as pessoas e saber que foi eu mesmo que corria atrás e realizar aquele sonho de trabalhar por conta. Resumindo, eu achei que eu ia ficar velha, morrer na casa de família, assim, fazer algo, ajudar as pessoas, porque eu sempre pedia a mim, para ele me mostrar algo que eu pudesse fazer para ajudar as pessoas. Então isso me realizou, tanto como mulher, como pessoa. Tchau, tchau.